Quero whisky dupla, te assolto os meus demónios Bais o capsudo, eu estou cheio de neurónios Rap bem adulto, eu não canto para putos O meu rap é bem maluco, mano eu vou para o manicómio Ya, eu meto o boy da skill Estou sempre consistente, nunca paro, sempre a mil Foca tua cena para o caralho, quem és tu? Eu quero ser exemplona, não quero ser mais um Tenho força que se foda, está fedido, eu persisto Chilo com a família numa vibe positiva Um gajo nunca chona, só avanço, não desisto Curta a minha vida, puta, apanho, ganda tiba Longe do hip hop, eu andava sem moral Estava podre, bem fracote, tinha medo de um final Sim, o meu rap já mudou Estou cota mais maduro que se foda o meu flow Meu mano, sou bem puro, sim, nunca estou cansado Porra, eu ando motivado, estás bem fraco, estás calado Falas muito, estás pregado e anime, esse ganda monstro Meu verso é facada, mano, eu quero estar em altas Nunca o bico paga, pronto Gajo positivo, eu respeito os mais humildes Convencidos, batem poemas, talento é só miragem Falo do que vivo, não complico, eu sou simples Não conserto, fazem mós, estrago raiva com mensagem Puto, estou num straggle, estar num top é ganda foda Muitos estão num rassle, porra, atuga, fecha portas É pecar a podre puta, evita, fala a bosta Tudo e famas, não importa que se afoda Se não gostas, eu cago bem para o stress Para os rapazes, mando o bless Sou pesado, sou nem molesto Sem paleta, faço cash Prá, claro, eu sou boss Eu vou atrás da sorte Quem já foi, nunca esqueço Mano, eu brindo com o meu copo Ai, ai, ai Tchau, tchau.